Tanta amargura esconde O medo de não acertar Sonhos coloridos destruí Que eu não quero mais lembrar Não vou mais chorar Foi o que decidir Não vou mais sofrer Pra que viver assim? Com imagens da infância Comecei a chorar Caí na caixa das lembranças Lembrei do teu olhar Enchi meus olhos de esperança Comecei a cantar Entrei de vez naquela dança Pra nunca mais voltar Cura-me em minhas lembranças Cura o meu altar Cura-me Cura-me Sou tua criança Cura-me 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 Senhor Jesus Cura-me, 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 Senhor Jesus Cura-me Essa canção nasceu num final de semana que eu tirei de folga com o meu marido e eu tinha tantas questões ainda pra arrumar com a minha família, com os meus pais principalmente. E eu não conseguia estar completa no meu casamento, na minha família, se eu não tivesse ainda zerado coisas que eu tinha pra arrumar pra trás. Eu decidi zerar essas coisas e falar com os meus pais, pedir perdão aos meus pais, pedir perdão principalmente à minha mãe. Foi muito forte esse dia. E eu fui pra trás da porta de um banheiro com um gravador e comecei a cantar. E essa canção nasceu desse momento tão íntimo que eu falava com Deus, cantava e falava pra Deus tudo que eu tava vivendo. E como se um mosaico se formasse, eu comecei a entender que a minha família tinha que ser restaurada por completo, desde o meu relacionamento com os meus pais até o meu casamento. E eu fiz esse mosaico. Esse mosaico existe na minha casa, eu recortei fotos da minha infância. Esse quadro existe, a caixa das lembranças existe, é uma caixa de fotos que eu tenho até hoje. E todo esse CD foi dedicado à cura emocional. É um CD muito forte, muito intenso. Eu tenho essa característica de falar das coisas que vivo, mas essa canção talvez seja a cereja do bolo, a estrela de todas as canções que eu já escrevi sobre cura emocional e cura interior. E eu posso dizer hoje, eu sou pastora dos meus pais. Tanto a minha mãe quanto o meu pai frequentam e congregam na mesma igreja que eu pastoreio. Então tem jeito para a sua família, assim como Deus colocou todas as fotos nos lugares corretos.